Agora a gente segue falando da Agência de Desenvolvimento Habitacional do Piauí, da ADH do Piauí, que liberou uma lista de empreendimentos habilitados no programa Morar Bem Piauí. Mais de 30 empreendimentos em Teresina e também na cidade de Parnaíba foram habilitados. O programa Morar Bem Piauí tem como objetivo fundamental subsidiar com até 10 mil reais de entrada para a compra do primeiro imóvel, beneficiando especialmente as famílias que enfrentam desafios financeiros. Mais de 30 empreendimentos em Teresina e Parnaíba foram habilitados, oferecendo uma oportunidade única para famílias que desejam realizar o sonho da casa própria. A Agência de Desenvolvimento Habitacional do Piauí divulgou a lista dos empreendimentos habitacionais habilitados para participação no programa. Podem participar do programa famílias que se enquadram na faixa A, com renda bruta mensal de até 4.400 reais, e na faixa B, com renda brutal familiar mensal de até 8 mil reais. A expectativa é de que com essa iniciativa, centenas de famílias consigam mudar suas condições de vida, dando oportunidade e segurança na conquista da casa própria. O programa abrange todo o Estado. Nós avançamos em uma importante etapa do programa Morar Bem Piauí. Já consta no site da ADH todos os empreendimentos habilitados a participar do programa. Nós temos empreendimentos de diversos perfis, e eu convido a você, que tem nesse momento interesse em fazer um financiamento habitacional, a consultar o site da ADH e verificar todos os empreendimentos que lá estão cadastrados. Nos próximos dias nós iremos lançar a nossa plataforma, que irá possibilitar a você fazer o seu cadastro. Lembrando, o programa Morar Bem Piauí tem por finalidade te subsidiar em até 10 mil reais na entrada do seu financiamento. Eu te convido a visitar, a acessar o site da ADH e coletar lá todas as informações necessárias para participar desse grande programa, que é o Morar Bem Piauí.